Mãe, fiz essa tatuagem, a senhora gostou? Ficou lindo, filho. É daquela de chiclete, né? Que sai quando toma banho. Então, mãe, é de verdade. Sim, eu sei que é de verdade, menino. Eu tô vendo, então é de verdade. Mas não é daquela do negócio de chiclete? Não, mãe. Eu fui no tatuador e ele coisou. Não, 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 não. Meu filho, pelo amor de Deus.